Na cidade de Alpercata, durante a Operação Êxodo, ação de prevenção e combate ao crime, a Polícia Militar se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta na rua principal da Vila Eugênio Frank. É Vila Eugênio que chama lá, né? É Vila Eugênio só, né? Por que eu falei Franklin? Lá chamava Vila Eugênio Franklin, não. Hã? É, o Saulo vai confirmar isso pra mim aí. Tá na retaguarda aí, né, Sauli? Os militares seguiram os ocupantes da moto, que partiram em alta velocidade assim que perceberam a viatura. Momento em que em uma esquina, né, o condutor, o piloto, ele seguiu em frente e o garupa pulou do veículo com uma arma longa nas mãos. Olha, o que é isso? Ué, pulou da moto? Eu, hein? E pulou com a arma lá. Olha a arma lá, Lamonia. Pulou da moto, porque é trem lá na mão, ó. É, eu cruz credo. É demonstrando que ia fazer disparos contra os militares na viatura. Aí é doido, né? Aí é, aí é doido. É. Aí, claro. Pulou da moto. Primeiro não parou. Pulou da moto com a arma. O que você acha que o polícia tem que fazer, Lamonia? Ué. Ué. Tá lá no código penal, ué. Ué, tem que repelir, ué. É. Rapidamente, então, os militares revidaram com os disparos, né? Após o fato, o homem deixou cair uma espingada, calibre 12, na rua. E aí, o pessoal, eles usaram um verbo engraçado, né? Embrenhou-se no meio do mato. É. Falar assim, montou na braquiária, né? Próximo ao campo de futebol. Embrenhou. Pulou no mato e sumiu. Essa arma, hein, Jarão, que tava na mão dele, esse trem, com esses cruz credo. Isso aí, isso aí, Jarão. Isso aí mata qualquer trem fedorento que passa na frente da gente, viu, Jarão? Sei, eu vou te contar, menina. Aí é arma mesmo. Cruz credo. Deus é mais. Como é que pode, né, gente? As pessoas estão fazendo tanta coisa errada, mas... Eu não posso dar conselho, né? Somente quando eu montar uma indústria de conselhos e comédios, Felício. Aí eu vou ficar rico. Vou!